Olá! Você teve um AVC e o seu lado mais acometido do corpo após o AVC se sente muito cansado? Então, fique aí que eu vou falar sobre isso. Meu nome é Luzi Mila Tôni, sou fisioterapeuta, criadora do canal Falando de AVC pra você. Já viu o canal? Tem conteúdo todos os dias e aí você vai se deliciar com todos os conteúdos que tem lá. Você pode maratonar, vai lá nas playlists porque eu estou falando sempre de algum tema diferente em relação ao AVC. E tem uma página também no Instagram, Luzi Tôni Físio, também tem conteúdo todos os dias. Me siga lá que é muito importante a sua participação. Então, hoje eu vou falar sobre também um tema bastante comum de pergunta, de queixa, que é o lado mais acometido, ficar mais cansado. E realmente, se a gente for parar pra pensar, esse cansaço acontece geralmente porque você pode ter alguma alteração de sensibilidade, porque você pode ter alguma alteração de percepção, porque você pode ter alguma alteração de movimento. Então, tudo isso, uma coisa influencia na outra. As alterações de sensibilidade, percepção, vão influenciar na aquisição do movimento. E mesmo que você não tenha alteração de sensibilidade, percepção e tenha uma alteração de movimento, você também vai ter uma diminuição de força, de ativação muscular. Então, sempre que você for tentar movimentar, como a sua força está diminuída, vai ficar parecendo que a sua perna, o seu braço, pesa horrores. O esforço que você vai ter que fazer pra movimentar o braço, comparado do outro lado, menos acometido, é muito maior. Então, você vai ter um custo de energia muito maior. Por isso que é importante você entender que, quanto menos você fizer, quanto menos você ativar, quanto menos você treinar, cada vez vai ficar menos forte, mais fraco, e cada vez mais pesado, cada vez mais cansado. Se eu tenho uma diminuição do movimento, além de ser mais fraco, a gente tem uma diminuição do aporte sanguíneo pra aquela região, porque a contração muscular, ela é um dos fatores que ajudam no aumento do fluxo sanguíneo pra determinada região. Então, se eu tenho diminuição do fluxo sanguíneo pra região da mão, do braço, porque não está se movimentando, eu também tenho aí uma sensação de mais peso, uma sensação de mais cansaço, menos oxigênio está chegando pra aqueles músculos, e aqueles músculos vão ter uma capacidade menor de contrair, porque eles vão estar com uma nutrição menor do que a esperada, porque eu tenho menos oxigênio chegando. Então, é importante você pensar que o quadro da sequela após a descer pode gerar, sim, todo esse cansaço, mas que você precisa tentar treinar, você precisa tentar induzir o movimento, por mais que seja um movimento pequeno, não precisa movimentar a tela em cima da mão inicialmente, vamos fazendo movimentos pequenos, vamos estimulando o posicionamento da mão na qual, por exemplo, a gravidade pode atuar melhorando o fluxo sanguíneo, então, deixar a mão sempre pra baixo não é legal, mesmo que você não consiga fazer o movimento, tente você fazer o movimento com a outra mão, já é um auxílio, porque a gravidade vai estar atuando o fluxo a fazer um retorno. e tem outras coisas também que a gente precisa entender. Existe uma lesão cerebral, então, você pode ter uma lesão no cérebro na área de planejamento do movimento, não só na área de execução. Então, pensar o movimento, entender o motivo pelo qual você está se movimentando, nesse momento, pode haver que, se você tiver uma lesão nessa área de planejamento, vai ser muito cansativo. Então, você já cansa antes mesmo de começar o movimento. Então, isso é um dos fatores que pode levar, sim, a esse cansaço. Então, é importante você entender se você tem uma lesão na área de planejamento, se você tem uma lesão na área de execução, se tem uma lesão na área dos dois, e criar estratégias pra isso. Então, às vezes, você não vai movimentar, mas só você pensar no movimento, só você planejar o movimento, já é um cansaço. Isso já pode ser um treino anterior à execução propriamente dito do movimento. Então, converse com o seu fisioterapeuta, converse com o seu neurologista, tente entender quais foram as suas áreas de lesão no cérebro pra perceber aí o porquê desse cansaço. Além do que, se você tiver alteração aí de fluxo sanguíneo, edema, alterações vasculares importantes, isso também pode tornar os membros mais pesados e fazer com que você sinta ainda mais cansaço. Então, espero que tenha te esclarecido e te ajudado a entender o porquê desse cansaço. Se eu te ajudei, compartilhe, divide esse vídeo, porque pode ajudar muitas outras pessoas. Porque eu tô sempre aqui, todos os dias, falando de VC pra você. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!